Sejam bem-vindas todas as pessoas ao AbraSUS, o podcast do Conselho Nacional de Saúde. Nesse nosso oitavo episódio, a gente vai conversar sobre a quarta Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. A gente trouxe como convidadas a Valda, Francisca Valda, Conselheira Nacional de Saúde. Também ela é coordenadora adjunta dessa quarta Conferência e no CNS ela coordena a Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho. Altamira Simões, também nossa convidada. Altamira, Conselheira Nacional de Saúde, coordenadora da Comissão Intersetorial de Atenção Básica do Conselho Nacional de Saúde. Meu nome é Natália Ribeiro, eu sou jornalista e integro a equipe de comunicação lá no CNS. Então, como a gente já fez essa abertura, eu gostaria que primeiro que vocês se apresentassem cada uma, falar um pouco da trajetória de vocês, para então a gente começar a nossa conversa sobre essa conferência. Valda, por gentileza, Altamira, fiquem à vontade. Então, é uma grande satisfação, Altamira aqui comigo, Natália aqui conversando conosco. Esse é um momento muito esperançador da saúde, do SUS, a Conferência de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde. Sim. E, Valda, além da... a gente estava falando um pouco da sua apresentação mesmo. Você é conselheira, você é enfermeira também, isso pode só sinalizar para a gente um pouco mais sua trajetória. Valda, enfermeira, representa a Associação Brasileira de Enfermagem, no Conselho Nacional de Saúde. Representa o segmento dos trabalhadores e trabalhadoras do SUS, na mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde. Sim. Coordenação da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho, que é a pasta relativa a esta conferência. Sim. E estou junto com outros companheiros e a ministra da Saúde na coordenação da Conferência 4ª, Gestão do Trabalho, Educação e Saúde. Obrigada, Valda. Perfeito. Altamira, por gentileza. Boa tarde. Eu sou Altamira Simões. Estou conselheira nacional de saúde, no assento da saúde da população negra, que é uma composição que é do Fórum dos Usuários e Usuárias. Estou também na coordenação da Comissão Temática de Arte, Cultura e Educação Popular, na quarta conferência. Sou baiana, sou de Salvador, sou ativista do movimento de mulheres, do movimento de saúde, sobretudo na perspectiva dos cuidados, da promoção da saúde, pela perspectiva dos saberes ancestrais. Muito bom, gente. Bom, então a gente vai falar um pouco agora dessa conferência. Ela acontece após um hiato de 18 anos, desde a última conferência. Existe uma expectativa de que para a etapa nacional sejam uma reunião de aproximadamente 1.700 pessoas delegadas para discutir os eixos. São três eixos, 19 sub-eixos apresentados para fomentar essa discussão. E uma coisa que eu trouxe também, que eu acho importante contextualizar para quem está nos acompanhando, estamos na quarta conferência. Então, a primeira. A primeira Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde foi realizada em 86 e trouxe um tema sobre a política de recursos humanos rumo à reforma sanitária. Logo depois, a segunda Conferência Nacional de Recursos Humanos, em 93, com o tema de desafios éticos frente às necessidades no setor de saúde. E a nossa última conferência, a terceira, quando passou a ser chamada, então, de Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, foi realizada em 2006. Chegamos, então, em 2023, perdão, em 2024, para a nossa quarta Conferência Nacional. Eu acho que, para começar mesmo, de fato, a nossa conversa, a gente vai falar, então, da mobilização. A gente estava conversando um pouco antes, né? Este é o momento de mobilizar as pessoas, mobilizar usuários, gestores e trabalhadores para fazer toda essa força, especialmente depois de quase 20 anos, desde a última conferência. Então, começando, como é que está essa mobilização nos territórios? Como vocês estão percebendo isso? Ou qual a importância, de fato, dessa conferência para o SUS, para mobilizar essas pessoas? Essa pauta do trabalho, ela é muito importante para o Sistema Único de Saúde. Nós conquistamos o SUS em 1988 e, para o SUS cumprir a sua atribuição constitucional, que é ofertar serviços e ações de saúde de qualidade para a população, é muito importante o trabalho. O trabalho é quem recebe a pessoa que procura o sistema, a rede, o serviço de saúde, é quem conduz, é quem acolhe, dá os primeiros cuidados, dá encaminhamento para esse paciente. Então, desde 1986, antes da Constituição, você aí falou da primeira conferência de recursos humanos. A Constituição foi de 1988 e a oitava conferência foi também de 1986. E essa pauta que a gente está trabalhando hoje, nós estamos trabalhando desde a década de 80. Então, por isso, é uma oportunidade a conferência e nós estamos muito felizes de estar mobilizando o Brasil inteiro, porque nós temos trabalhadoras e trabalhadores do SUS em 5.572 municípios. Em todos os municípios, trabalhadoras do SUS e trabalhadoras estão capilarizados no Brasil inteiro. Então, dessas trabalhadoras, que são em torno de 4 milhões no Brasil, nós temos mais de 70% mulheres. Então, são caminhando para 3 milhões de trabalhadoras mulheres. Então, nesse momento, a gente está, assim, muito feliz de estar contando com a adesão dos municípios, das regiões de saúde, dos estados, do Distrito Federal, do Distrito de Fernando de Noronha, que já está organizando a sua conferência. Então, é muito importante. A primeira conferência, imagino, também. É a primeira conferência e é um lugar que precisa ter um serviço de saúde, ter trabalhadoras e trabalhadores aptos, preparados para receber o turista que vai lá. Com certeza. E os próprios moradores locais lá também. E a população que habita lá. Muito importante. É, porque, assim, é uma mobilização, como a gente colocou, que ela envolve os trabalhadores. Você trouxe muito isso. Mas, também, a gente está falando de gestão e de educação. Como que vocês acreditam que dá para abarcar todo esse escopo? Porque, se a gente falar na perspectiva do controle social, que são 50% de usuários e os demais 50% distribuídos. Como é que a gente consegue fazer esse arranjo? Bom, só ressaltando que eu represento a Rede Lalaia Pejo, Saúde da População Negra e Aids, que teve como mentora dessa organização, Jurema Werneck, que é um ativista, assim, ferrenha na luta pelas mulheres e na saúde da população negra. E é desse lugar que eu falo. Essa conferência tem uma importância, uma relevância muito grande nesse momento, que é justamente fazer a interseccionalidade dos papéis políticos, da gestão, dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, da educação e, sobretudo, dos usuários e usuários que buscam esse serviço, que são, vamos dizer, os elementos sem craze no acesso a esse serviço. Então, a gente entende que é um momento de fortalecimento, um momento de escuta desses atores e a crise, com suas especificidades, para que a gente possa, de fato, ter elementos reais de fortalecimento do SUS. A gente não pode pensar o SUS só com os trabalhadores e trabalhadoras, nem só com a gestão. Os usuários e usuários, eles são elementos, assim, fundantes, inclusive, da existência do SUS. O SUS não nasce, apesar de, durante muitos anos, a gente só ouvir falar que o movimento sanitarista, de médicos, de profissionais sanitaristas, pensaram e fizeram incidência para a existência do SUS. E, hoje, a gente sabe, a literatura está aí afirmando que os movimentos sociais também fizeram parte, efetiva e política, para que a gente tivesse o sistema de saúde público com esse perfil do SUS. E essa conferência, ela chega em um momento em que o SUS recebe tanto ataques, em que a classe, os profissionais de saúde estão precarizados. Um momento que a gente pode dizer crítico, para o SUS se consagrar de fato e que usuários e usuárias também tenham um olhar positivo para o nosso sistema de saúde. Então, para a gente, a mobilização, ela está acontecendo no nosso campo. Eu, como usuária, o que a gente pensa como mobilização? O que a gente pretende? É convocar os movimentos sociais para que eles se sintam partícipes, que eles entendam que o debate da saúde não é específico de um grupo, mas é uma pauta de todos os movimentos, sobretudo dos movimentos de mulheres, do movimento negro. Então, a gente tem essa intenção de mobilizar, de convidar, de convocar, para que os movimentos acessem, através das conferências municipais, que a gente quer estimular as conferências livres, a gente quer utilizar todos os ambientes de aglutinação, de formação, de debates, que venham conosco para fazer essa conferência com a nossa cara, com a cara da população brasileira, independente dos espaços políticos ou profissionais que nós estejamos. Sim, sim. Vou pegar o gancho que você colocou sobre as conferências livres, que eu acho que é um ponto muito importante para a gente abordar nesse episódio. Falar não só da importância, desse formato, dessa perspectiva de participação, porque ela tem se tornado muito forte, é ampla, e dentro desse escopo também, é importante eu acho que a gente colocar como é possível, como é que se realiza uma conferência livre, no sentido de quais são os critérios, quais são os critérios para realizar uma conferência livre, e como essa conferência pode se tornar integrante da etapa nacional. Eu acho que são duas perguntas aí, a gente falar de uma maneira mais aberta, de como a conferência livre pode agregar vozes, atores e atrizes, eu acho que pega um pouco também dessa perspectiva da própria mobilização, afinal de contas para fazer uma conferência livre também é uma grande mobilização. Enfim, eu acho que a gente pode falar um pouco disso. Valda, se quiser começar, fica à vontade. Tá. Então, para a sociedade brasileira, que tem na saúde um dos problemas mais importantes para a sua existência, porque é a luta pela vida, pela saúde, e o Sistema Único de Saúde tem esse compromisso, e é um direito assegurado na Constituição, nós sabemos que saúde não é um bem de baixo custo, é um bem de alto custo. E o SUS, ele é para mais de 200 milhões de habitantes. Inclusive, nós temos 175 milhões de brasileiros que não têm opção de pagar plano de saúde, nem de pagar particular um atendimento. Então, é o Sistema Único de Saúde a porta que acolhe, que recebe. Nós sabemos que, para conquistar esse direito, precisa da sociedade mobilizada. Por isso, que é tão importante estarmos aqui, nós duas, numa representação de um conjunto de companheiras e companheiros do Brasil inteiro, representando trabalhadoras e trabalhadores do SUS e usuários. E essa aliança entre usuários e trabalhadores, ela é muito importante para ganhar também corações e mentes dos gestores. E ganhar também adesão do Congresso Nacional, ganhar adesão do Supremo Tribunal, porque a saúde é muito judicializada. Então, nesse momento que nós, enquanto participação social, temos um papel relevante para a população, nem vou aqui entrar no mérito de recentemente termos passado por uma pandemia, porque não há tempo aqui. Mas só para ilustrar o quanto a saúde é cara para cada brasileiro e cada brasileiro. Então, a participação social, ela é a garantidora desse direito. E nós temos a rede de conselhos no Brasil inteiro, com 5.572 municípios que têm conselho municipal, 26 estados da federação e o Distrito Federal, 27 conselhos de nível estadual e o Conselho Nacional de Saúde, trabalhando diuturnamente. E temos as conferências de saúde, que acontecem para defender esse direito. respeito. Agora, nós queremos cada vez mais que a participação social, ela ganhe força. E essa força, ela vem da população, da sociedade, organizada e mobilizada. Então, nesse momento, além do trabalho, dos conselhos, fazendo a etapa municipal da conferência, regional, a etapa estadual do Distrito Federal, que vai dar subsídios para a etapa nacional da conferência, que vai ser de 10 a 13 de dezembro deste ano, 2024, nós temos a possibilidade de crescer essa participação com as conferências livres. E aí, as conferências livres, elas trazem as suas demandas para a conferência. E, para ter uma conferência municipal livre, depende só do regimento da conferência daquele município regulamentar. A estadual também pode ter conferência livre de nível estadual e o Distrito Federal. E a conferência nacional, conferências livres de âmbito nacional. Aí, essa conferência livre, ela precisa estar em nove estados, um terço de estados e precisa estar em três regiões do país. Então, essa conferência, ela pode ser organizada por usuários, pode ser organizada por trabalhadoras e trabalhadores, pode ser organizada por gestores e gestoras. Mas, pode também os três segmentos organizar uma conferência livre. E aí, essa conferência vai aprovar diretrizes e propostas para o relatório que vai ser votado na etapa nacional. Perfeito. Altamira, você quer colocar alguma coisa? Quero. Os princípios do SUS, que são integralidade, universalidade e, sobretudo, equidade, através das conferências livres, ele consegue se materializar. Porque a gente sabe que existe muita disputa, não só disputa na perspectiva do debate, como de representações nas conferências que a gente chama de conferências formais, como a conferência municipal e a estadual. Então, muitas vezes, o acesso até para debater, não é tão facilitado nas bases. A conferência livre, o próprio nome já diz, ela é aberta para a participação geral, para debater, para trazer as demandas do seu território ou dos seus grupos ou de populações. E, a partir desse debate, que é fundamentado a partir dos eixos apresentados pela comissão organizadora de quem organiza a conferência nacional, é possível ouvir vozes que não teriam acesso com tanta tranquilidade. Geralmente, elas são virtuais ou híbridas. Isso foi um debate dentro da comissão organizadora da 17ª de como, Valda, a gente garantir uma maior participação popular que tivesse como elemento fundamental a diversidade dos corpos, das lutas, das vivências, das existências e dos olhares. Então, a Conferência Nacional Livre, ela chega, ela não, é impossível se pensar, pelo menos, no Conselho Nacional de Saúde, qualquer conferência, seja nacional ou temática, sem a participação das conferências livres. na Conferência da 17ª, nós tivemos 101 Conferências Livres. De Saúde da População Negra, de Doenças Raras, nós tivemos um leque, uma diversidade, e isso fez com que essa conferência fosse um marco referencial. E esse estímulo, ela passou pela Conferência de Saúde Mental e está na Conferência de Gestão de Trabalho e Educação na Saúde, porque o objetivo é que as vozes que estão mais distantes, e isso eu digo territorial mesmo, fisicamente, geograficamente, tenha eco e que possa contribuir na incidência política para a saúde. Então, a Conferência Livre tem esse objetivo e até então ela tem alcançado o propósito que é dar voz, visibilizar histórias, visibilizar intenções espalhadas por esse país afora. Sim, eu acho que é importante fazer um registro de que nesse momento é possível já organizar as conferências livres, toda a documentação referente à quarta conferência está disponível no site do Conselho Nacional, e eu acho que para começar encaminhando para o final do nosso episódio, eu acho que a gente pode falar um pouquinho da questão da educação na saúde. Você tinha colocado Altamira de um momento crítico do SUS, a gente sempre traz aqui no podcast e no Conselho Nacional de Saúde de modo geral um debate sobre o financiamento e o desfinanciamento do SUS e colocando essa lente sobre a educação que também vem de uma fase de privatizações, de muito descaso, como é que essa conferência e os conferencistas, conselheiros municipais, enfim, essa mobilização pró-educação na saúde, como é que isso pode atender essas demandas e até um pouco antes assim, se a gente conseguir pontuar, quais são as principais demandas e desafios que vocês enxergam nesse sentido da educação na saúde? Natália, eu gostaria de começar, porque a educação ela se remete a fortalecer o trabalho. Sim. É por isso que o Sistema Único de Saúde pautou na Constituição ao criar o direito universal à saúde de todos os brasileiros, a saúde como um direito de todos e dever do Estado e o SUS como um sistema universal. Então, o trabalho ele entra com um papel fundamental de garantir esse direito e o trabalho justamente pela questão econômica da falta de financiamento suficiente, políticas públicas de fortalecimento do trabalho, de amparo, de proteção, de assegurar a saúde do trabalhador tem tido um processo brutal de precarização no Brasil inteiro. então, a gente tem trabalhadoras e trabalhadores que nem carteira assinada tem, que não tem proteção nenhuma do Estado, por quê? Porque ele ganha por hora trabalhada em alguns lugares, nesse país imenso continental. Então, nesse momento, a conferência de gestão do trabalho, ela chega junto e diz vocês não estão sozinhos, o controle social do SUS está observando que você é uma trabalhadora da saúde indígena, você passa dias numa voadeira para poder chegar num município distante, remoto, para poder você dar atenção a uma pessoa que precisa e você vai sem proteção para acidente de trabalho para nada. Então, nesse momento, eu queria colocar essa situação dramática que os trabalhadores vivem no Brasil inteiro, sem uma carreira, nós temos essa proposta na conferência de uma carreira para os trabalhadores e trabalhadoras do SUS. Sim, é um debate bem forte. nós queremos trabalhadoras e trabalhadores habilitados com preparação profissional, com educação permanente, nós queremos equipes completas, nós queremos que esse trabalhador e essa trabalhadora possam dar a melhor atenção que aquela pessoa está precisando, ela tenha. Então, a educação, ela entra nesse sentido de fortalecer essa trabalhadora e esse trabalhador para que ele tenha uma formação adequada, não seja uma formação aligerada, uma formação à distância que não forma, você não aprende a fazer um procedimento prático, sabe, a conhecer, a lidar, a conversar com o paciente, a preparar ele para um procedimento difícil na tela de um computador. Então, a educação em saúde que o SUS está preconizando é uma atenção em que ele tem uma formação direta na rede do SUS. Então, o profissional de saúde de qualquer uma daquelas profissões, ele vai desde o primeiro semestre do curso para a rede do Sistema Único de Saúde e ele vai ter um conhecimento direto dos problemas, ele vai ter uma formação que não é simulada, não é simulação, é real, conhecer os problemas reais. E aí, esse trabalhador se prepara para ele chegar, na hora que o paciente chega, a pessoa usuária chega, insegura, preocupada, com incerteza, não sabe, aquela pessoa transmite para ela uma confiança, uma segurança e essa pessoa também vai passar por um processo de educação permanente, porque o conhecimento não está estagnado, então, o trabalhador precisa ter política pública que invista nele, isso não é gasto, é investimento, e a população, a gente está conclamando, todas as usuárias do Sul e desse país, a apoiar essas propostas de uma política pública de Estado, nós achamos que o Estado tem que se responsabilizar e chega de trabalhador acidentado, de trabalhador incapacitado, sabe, e nem é reconhecido que a incapacidade foi no trabalho, de trabalhador doente, com problemas de saúde mental, pela sobrecarga do trabalho, e muitas mortes evitáveis, então, na pandemia, foram 600 mil mortos no Brasil, desses 700 mil, teve um conjunto muito grande de trabalhadoras e trabalhadoras que morreram na pandemia e que eram para estar entre nós, então, é isso que nós estamos trazendo para compartilhar com a sociedade. Sim, então, nesse aspecto da educação, né, fortalecendo a fala de Valda, a gente entende que a educação, a educação hoje que está estabelecida, que atende aos interesses econômicos, de redução de custo, porque quando pensa em uma educação EAD, é para reduzir custo, às vezes é um tutor que está lá, às vezes nem é um professor, ou é um profissional que grava uma aula, várias aulas em sequência em um mesmo dia. E qual é o resultado disso na prática? É a desumanização de alguns grupos, de algumas populações, e aí eu não posso deixar de racializar que na ponta quem mais sofre é a população negra, porque a atenção básica é onde está o maior número de trabalhadoras e trabalhadoras do SUS. Então, se esse trabalhador está em um processo de pré-caria, ele já não foi preparado durante a sua formação. Aí não tem formação continuada, não tem seus direitos trabalhistas assegurados, sofre inúmeras pressões no trabalho, incluindo assédio. Então, o processo de... o final desse percurso em um processo de adoecimento e de falta de interesse na relação com o paciente, com o usuário ou o usuário, é natural dentro de uma caminhada dessa. Então, para a gente, a educação, para que ela atenda, de fato, os princípios do SUS e a política da atenção básica, ela precisa ser uma educação formal, não é AD, mas ela também precisa incluir no seu currículo alguns conteúdos que possibilitem essa relação específica. Não pode ter um olhar hegemônico que a gente que a gente vê no geral. A realidade de uma mulher preta, de uma mulher branca, ainda que elas estejam ali no mesmo território, a passabilidade, o olhar, as vivências, a forma que ela é tratada socialmente é diferente. e isso incide muito nos processos de adoecimento que a gente vive. Então, nós também, quanto usuários e usuárias, queremos uma educação que possibilite, não conteudista, mas uma educação formal, abaixo é AD, porque, para a atenção básica, o estabelecimento de vínculos, ele começa na preparação, na graduação, não é lá. Sem o conhecimento, não tem como exercer a prática. E, sobretudo, a valorização e o reconhecimento dos trabalhadores. A gente não quer trabalhadores da saúde, nem nenhum trabalhador sendo tratado de forma uberizada, sem nenhum direito assegurado, às vezes, tendo que bancar a sua própria ida ao trabalho, a sua própria alimentação e até mesmo aos instrumentos de trabalho, que são necessários. Então, nós fechamos com a pauta dos trabalhadores e trabalhadoras, porque entendemos que essa pauta é nossa, porque ela reverbera aonde nós estamos, que é na ponta. Excelente, gente. Acho que a gente conseguiu fazer um panorama rápido, mas geral. A gente falou da importância das conferências livres e dos critérios, da mobilização de modo geral, da importância dessa temática para a população, para o SUS, e agora eu acho que a gente fechou bem com essa perspectiva da educação. Bom, se quiserem falar mais alguma coisa, pontuar mais alguma coisa, para a gente já ir encerrando o nosso episódio, fiquem à vontade. Eu vou deixar a minha coordenadora geral, que de adjunto ela não tem nada, encerrar. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, porque, às vezes, a população, no geral, eu sempre digo, ela não sabe quais são os grandes temas que nós debatemos aqui no CNS, e, às vezes, a gente não dá conta de dar resposta também ao Brasil por essa especificidade de ser continental e de um número de conselheiros e conselheiras. Às vezes, não atende, de fato, a todos esses 200 milhões de população que poderia estar representada. Então, eu gostaria de encerrar dizendo que as conferências, elas são o espaço que a gente tem para sair lá do nosso cantinho, lá da nossa comunidade, lá daquele salão paroquial, lá daquela sede de associação, lá daquelas rodas dentro dos quilombos, daquelas rodas dentro da comunidade, e vir trazer a nossa voz e ter a certeza que aqui nós somos alinhados e sintonizados, porque o que a gente quer é acabar com a desigualdade social, é possibilitar acessos a todas as populações respeitando as suas especificidades, as suas lutas. Então, que vocês venham, que vocês venham, se agregue, procurem ver no seu município onde é que está debatendo, onde é que está se falando sobre essa conferência de gestão, trabalho e educação na saúde, e se não tiver, junte o grupo e provoque seu secretário, seu prefeito, o Conselho Municipal, e se nós ver caminhos através desses instrumentos formais, organize uma conferência livre e venha conosco. Muito bom, Altamira, obrigada, a gente que agradece, bom que você já deu o caminho aí, Valda, por favor. Então, eu quero agradecer muito a atenção das pessoas que vão estar aqui ouvindo a Altamira e essa pessoa aqui, Francisca Valda, agradeço aqui a Natália, essa conferência ela trata de um tema que a gente está esperando, uma política pública aprovada pelo Congresso Nacional, nós precisamos do apoio dos formadores de opinião e dessas pessoas que nós demos o poder a elas de tomar decisão em nosso nome. Então, é preciso uma política pública que garanta dignidade ao trabalho, que o trabalhador possa ter um ingresso nesse trabalho, ele já tenha uma formação de relevância pública voltada para a sociedade, para os principais problemas de saúde da população, essa formação ela não pode ser mercantilizada, ela não pode estar em torno do objetivo de lucro, mas ela é em torno do direito que a população tem a um serviço de qualidade que resolva o problema dessa pessoa. Então, nós clamamos por dignidade, por esse direito e nós sabemos que essa conquista de um salário digno, de jornada adequada, de proteção para esse trabalho, de condições de trabalho lá para ela desenvolver o seu trabalho, ter a medicação, ter o equipamento, ter as condições para ela oferecer o serviço. Então, é disso que a gente está tratando, de uma política pública que vai beneficiar 200 milhões de brasileiras e brasileiros. Excelente, Valda, muito obrigada pelo espaço, pela disponibilidade Altamira, também muito obrigada. A gente encerra, então, mais esse episódio do AbraSus. Eu reitero que eu falei no meio do episódio, no meio da nossa conversa, todo o documento orientador, regimento, as artes, tudo que é preciso para realizar uma conferência está disponível no site do Conselho Nacional de Saúde. Agradeço por você acompanhar mais esse episódio. O AbraSus está disponível no Spotify e no YouTube do CNS. Muito obrigada e até a próxima.